Ela mexe com a bunda ao som do solinho Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento A chefona tá cantando o toquinho que é sensação Estourado na balada e também no paredão Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Ela mexe com a bunda ao som do solinho Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações O restaurado dos paredões Mafia, mafia, mafia minha pautinha A chefona Porque aqui sou eu queimado Especialmente pras novinhas Que tão com copo na mão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pras novinhas Que tão com copo na mão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pros novinhos que tão com o copo na mão Olha, garçom tá liberado, deixa os meninos dançar O que eles quiserem é só trazer que eu vou pagar Então aumente o sonho, afaste-se a mesa Atenção a macharada, já podem ficar bêbado Especialmente pros novinhos que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pros novinhos que tão com o copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente pros novinhos que tão com copo na mão Mafia, mafia, mafia minha Faltinha